Eu vou ser bem sincero com vocês antes de começar esse vídeo, eu não ia gravar sobre esse vídeo porque foi uma das séries, uma das minisséries que eu mais chorei Porque sinceridade, a minissérie que eu vou falar hoje aqui pra vocês, aconteceu uma história real, uma história real E por incrível que pareça, já faz 10 anos desse acidente, tudo bem? A gente vai falar hoje de todo dia, a mesma noite, o incêndio da Boate Kids, que pra quem não sabe, chegou na Netflix E lembrando que pra você, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, já ativa o sininho da curada Porque aqui eu trouxe o resumo de filme, séries, ninguém e tudo mais, então a sua inscrição é muito importante, tudo bem? É galera, assisti essa nova minissérie da Netflix, que assim, foi uma das minisséries que eu mais fiquei sem palavras Que é todo dia, a mesma noite, é a história literalmente real do que aconteceu da Boate Kids Que pra quem não sabe, foi uma triste de uma tragédia que acabou levando várias mortes E eles resolveram fazer uma minissérie pra contando essa história, tudo bem? Desde o começo eu já sabia que a gente poderia ter fortes emoções com essa minissérie Ou até mesmo que a gente poderia ter muitas emoções Mas aí meus amigos, que veio a surpresa, tivemos muitas cenas fortes Eu mesmo não ia gravar sobre esse vídeo pra você ter uma ideia Mas eu decidi gravar porque eu quero que vocês entendam uma coisa O que eu vi nessa minissérie, foi uma coisa assim que eu chorei muito Do primeiro episódio até o último episódio, que são 5 episódios, eu chorei bastante E aí meus amigos, eu vou rapidinho contar a história pra vocês dessa tragédia Que literalmente acabou matando várias pessoas, tudo bem? Caso você não saiba, a tragédia do incêndio da Boate Kids Foi uma tragédia que matou mais de 242 pessoas E feriu mais de 636 pessoas Vale muito a pena lembrar que a Boate está localizada em Santa Maria No estado brasileiro de Rio Grande do Sul E a dona Netflix, ela resolveu fazer uma minissérie contando isso do que aconteceu Ao todo, mano, ela contou detalhes por detalhes dessa minissérie Eu vou contar uma coisa pra vocês, eu fiquei surreal do que aconteceu nessa minissérie Porque cara, eles mostraram tudo Eles mostraram tudo que você possa imaginar Desde o acidente que aconteceu, da fogo da Boate Até a família ficando desesperada Eu lembro muito do Gustavo, que foi um dos sobreviventes da Boate Que falou, e ele estava nessa série Nessa minissérie, ele contou detalhes por detalhes essa minissérie Ele falou detalhes por detalhes tudo o que aconteceu E o mais impressionante foi o jeito que essa minissérie foi feita Por incrível que pareça, essa minissérie, mano Fez como se você estivesse presenciando esse acidente, vamos dizer assim Porque eles, como posso dizer, eles criaram a cena do momento que aconteceu Tivemos a cena do pessoal sendo convidado pra essa Boate E tivemos a cena do pessoal acontecendo a tragédia Porque assim, caso você não saiba Foi uma história tão triste, mas tão triste Que eu mesmo, cara, eu falei assim Eu não ia gravar esse vídeo Eu não estava disposto a gravar esse vídeo Entendeu? E aí, eu falo uma coisa pra você É muito triste ver isso Porque eles mostram o desespero da família E ao mesmo tempo, eles mostram como a família recebeu a notícia da morte Eu vou só pra vocês terem uma ideia De uma das cenas assim, do primeiro episódio Vou soltar um spoiler aqui pra vocês De uma das cenas dos primeiros episódios Acaba com os parentes procurando os carros da vítima Imagina pra você, você está na sua casa Você recebe uma ligação do que uma boate pegou fogo E a boate que o seu filho ou sua filha estava Qual seria a sua reação? Como que você estaria preocupado com isso? Qual seria a sua reação na hora? E eles mostram a reação de um pai O pai, literalmente, ele está caminhando, buscando Buscando um carro Eu não vou falar se é do filho ou da filha Vocês vão ter que assistir, porque vocês vão botar muito spoiler E aí eles vão tentando pela chave Sabe aquele negocinho do barulhinho da chave? Eles vão tentando Nessa hora que eles vão tentando Eles vão tentando de tudo Eles fazem por chave pra cá, por chave pra cá Até que eles acabam achando A mãe e o pai na hora Cai um desespero total Um desespero total A mãe e o pai na hora querem justiça do que aconteceu E cara, eu assisti essa minissérie Eu falei, mano, eu não estou preparado pra essa minissérie Eu não estou literalmente preparado pra assistir isso Eu não estou literalmente preparado pra ver o que eu vou ver E do primeiro episódio que aconteceu isso Da tragédia do primeiro episódio Até o último episódio Foi uma angústia no meu coração Dessa minissérie Porque cara Eu vou me disser com vocês Eu me vi Eu me vi sendo uma dessas pessoas que estão lá Porque tipo assim O que mais me doeu O que mais me doeu mesmo Né? É... O incêndio que aconteceu em 27 de janeiro de 2018 Que no caso No momento que possa até estar saindo esse vídeo Pra você A minissérie já possa estar até disponível No canal da Netflix Pra você ir assistir Foi... Foi uma data que eu acho que Essa família vai ficar pra história Mas aí vale muito a pena lembrar Que a gente sabe De como tudo aconteceu Foi 18% do corpo queimado De muitas pessoas Várias pessoas morrendo Por intoxicação Mas também tivemos outras respostas Que a gente não saberia Que não foi só a intoxicação Que as pessoas morreram É uma outra resposta Que a série Que a minissérie contou Que a minissérie mostrou Pra gente E essa outra resposta Cara É assim É muito triste Do que aconteceu Eu... Eu literalmente Acho que é assim É... Vários sobreviventes Né? A própria minissérie mostra Vários sobreviventes Ficam com trauma Teve sobrevivente Que precisou de um tratamento Teve sobrevivente Que teve metade Do seu corpo queimado Teve sobrevivente Que literalmente É... Eles estavam buscando Respostas Buscando soluções Pra tentar saber O que aconteceu Mas o mais triste Dessa minissérie Foi ver Os pais Usando a chave Do carro do filho Pra saber Se o filho tava lá Só nesse momento Que eu já vi Essa parte Mano Eu me desabei E eu desabei Sinto muito falar Mas eu desabei Eu não aguentei Porque assim Por mais que seja Mais de 20 anos Passado É uma minissérie Que mexeu comigo E eu acompanhei Pra vocês terem uma ideia E quando eu assisti Eu tinha 13 anos de idade E eu acompanhei Essa história E quando a Netflix Anunciou essa minissérie Eu falei Gente Eu não sei se eu vou assistir Eu estava com medo De assistir essa minissérie Eu estava com medo E aí foi Que eu resolvi assistir Cara Eles contam detalhes Por detalhes Eles contam como que a família Pediu justiça Eles contam como que a família Conseguiu alguma coisa Eles contam como que foi Todo o processo Dos bombeiros Tem Se você tem uma ideia Depois que você assistir Essa minissérie Vai no canal Da Netflix no YouTube Ou até mesmo No nosso site Do Papo Eleatório Procura lá Pra você ter uma ideia Os bastidores Os bombeiros Falando como foi A sensação deles chegar Os bombeiros falam Isso até na série Como foi a sensação De eles chegarem Porque cada bombeiro Que estava lá Que teve que dar notícia Para as famílias Imagina Dizem todas as pessoas Que morreram Dessas 242 pessoas Que morreram Nesse incêndio Da boate Kiss Um bombeiro Pra você ter uma ideia Ele falou isso na série Na hora que ele entrou No incêndio Da boate Ele ficou muito Sem palavras Aí você pergunta Pô Como que a Netflix Teve acesso a isso Tiveram acesso A documentos Que nem a gente Imaginava Que os caras Teriam Eles contaram Nessa série Tanto é Que tem até Um sobrevivente Que explicou Tudo como aconteceu Tá Vale muito a pena Lembrar Que a gente tem Um Gustavo Fondo sobreviventes Temos uma Da Temos uma Paola Antônio Que também Que é Uma das sobreviventes Várias coisas Acabou acontecendo Eu não quero entrar Muito em spoiler Aqui Porque eu quero Que você assista Sobre o que aconteceu Mas é você Ver A pessoa Você vê Toda essa minissérie Você vê como tudo aconteceu Como a tragédia Em si aconteceu E eles mostraram Como tudo aconteceu Desde o momento Do incêndio Desde o momento Que é Da família Pedindo justiça Desde o momento Que foi até Estão recebendo Uma ligação Aqui das pessoas mortas Mas o que mais Me doeu Foi o momento De ver os pais Indo buscar Indo ver Se o filho Estava vivo Se o filho Estava na boate Pela chave Mano Isso na hora Mano Acabou o primeiro episódio Com essa cena Eu desabei Eu ainda fiquei pensando Mano Eu não sei Se eu vou querer Ser o segundo episódio Eu não sei Se eu estou preparado Para esse segundo episódio E aí foi Que eu comecei Esse segundo episódio Daí no segundo episódio Eu mostrava mais Mostrava mais Os bombeiros entrando Mostraram como ficou A boate Mostraram como Que foi para os bombeiros Ver isso Mostraram a família Indo até pedir justiça Mostraram como Que foi até A boate Para ganhar Para a indenização Da boate Mostraram como Tudo aconteceu Mostraram como Tudo provocou A gente sabe Que literalmente Foi um daqueles Foguinho Que as pessoas Usam em show Até hoje Foi um que provocou Eles mostraram Eles mostraram também Como foi a morte De cada um dos Eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer Tem cenas fortes Eu não vou mentir Para vocês Tem muita cena forte Então se você Não quiser ver Essa minissérie Não veja Porque ela tem Muitas cenas fortes É uma história real Eles Vamos dizer assim E muito que a gente Vem em jornalismo Eles trouxeram Mas agora Em formato de minissérie São cinco episódios E cada episódio Tem uma coisa Que termina Vale muito a pena Lembrar Que Que quando eles Se encontraram Lá Quando eles se encontraram Até hoje A gente tem Sobreviventes Que mostram As sequelas Que eles ficaram Mostra isso Também na série Eu vou fazer isso Para você Mostra isso Não é série Minissérie Eu falo série Mas é na mão Mas mostra isso Na minissérie Mostra a sequela Elas classificaram Mostra tudo E vale muito a pena Lembrar Que assim É uma tragédia Que chocou o Brasil Tá É Foi uma coisa assim Tem muita gente Assim Que tava querendo saber Tá Eles também mostraram O que que aconteceu Com a banda Se a banda Foi indiciada Ou não foi Toda série Foi mostrada Então tipo É uma minissérie Completa Tá Mas ao mesmo tempo Que você tá Procurando a sua resposta Você também tá Se emocionando Com a sua resposta Então Vale muito a pena lembrar Que o caso aconteceu Mano Foi um caso muito triste Eu acompanhei o caso Para fazer para você É Tá E assim Mostraram Tudo como aconteceu Até o momento Que foi para a família Ganhar Suponho Não vou dizer Uma idealização Mas ver o que aconteceu Com a sua família E também mostraram Como que foi Para algumas pessoas Que sobreviveram Da boate Começar um tratamento Para a sequela Sair Então cara Vou dizer uma coisa Para você Se você é uma pessoa Assim Que vai chorar Na série Na série Não assista Eu vou falar isso Para você Agora se você quer Saber tudo Como aconteceu Seja forte Eu já vou jogar Isso aqui para você Eu não vou falar Muita coisa na série Porque pano Senão vou tacar Muito espor Aqui para vocês Mas se você busca Respostas Se você quer saber Como as pessoas morreram Como foi toda a tragédia Tudo que a Netflix Recriou nessa minissérie Assista Eu posso dizer para vocês Eles tiveram documentos inéditos Eles tiveram acesso A documentos inéditos Eu acho que ninguém Nunca acho que ninguém Viu esses documentos Tá Todo dia mesmo À noite Está disponível na Netflix Você pode estar Indo lá assistir E se você assistiu Comenta aqui O que você achou E qual foi a cena Que você mais se emocionou Tudo bem Claro Se você quiser que eu traga Um vídeo aqui Com spoiler Só recheado de spoiler De todos os episódios Comenta aqui Que eu trago Aí vai de você Hoje eu só quis falar Um pouquinho mesmo Dessa história E o que essa minissérie Retrata Tudo bem Então fica ligado Até o próximo vídeo Falou e fui